Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Blogs Fruits aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer o código de nova fruta aí pra vocês, totalmente de graça. Também vou estar trazendo aí todos os códigos que estão ativos no mês de novembro aqui, pessoal, para todos vocês que estão começando agora no Blogs Fruits. Então acompanha esse vídeo até o final. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado sobre qualquer novidade da atualização contra o C aqui no canal e também deixa o likezão aí pra esse vídeo tá chegando em mais pessoas que precisam de códigos. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando da fruta que eu vou estar trazendo no sorteio de hoje, galera. Então acompanha esse vídeo até o final, que esse vídeo tá insano. Vamos correr aqui pro café, né? Dar uma olhada na loja de hoje, ver se tem alguma fruta boa. Eu vi que na última loja aí tinha uma fruta do som, pessoal, mas eu acabei não pegando porque eu não estava online, né? Mas eu vi um amigo meu falando. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Falta 51 minutos aqui pra estar atualizando. Praticamente uma hora ainda, né? Temos a light, pessoal. Por enquanto, só a light mesmo de boa aqui pra quem tá começando. Ah, galera, não temos nenhuma fruta. Pelo menos se tivesse a do mamute, a do som ali, que era fruta nova, né? Já tava bom. Que fruta é essa aqui que o cara jogou no chão? Nem sei que fruta é essa, galera. Deixa eu ver aí. Ó, o cara tá de sacanagem aqui, pessoal. Ah, fruta da areia. Eu já tenho, rapaziada. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu já tenho. Vamos soltar aqui também pra alguém tá pegando, né? Quem quiser pegar, é só passar aí que vai tá ali. Pessoal, essa fruta ficou bem bonita, hein? Quem gostou, deixa aí nos comentários. Vamos lá. E olha, manda alguma coisa boa pra nós. Pessoal, antes de eu estar apertando comprar aqui... Eita, eu já até apertei, né? Mas é isso. Eu ia falar aqui pra vocês que tá deixando o like pra tá pegando fruta boa. Então vocês não deixaram o like e já viram a fruta que veio, né? Então deixa o like aí se você quiser pegar uma fruta boa no seu próximo giro. Caso você não deixar o like, você não vai tá conseguindo pegar. Vai tá pegando a fruta que nem eu peguei aí, ó. Fruta do giro, galera. Mas, pessoal, falando da fruta que eu vou tá sorteando hoje, é simples pra vocês tá participando do sorteio. Primeiro, vocês têm que deixar aí nos comentários, aí, o seu nick, né? Primeiro, vocês escrevem o nome da fruta, underline, e o seu nick do Roblox, tudo junto aí, galera. Por exemplo, eu vou tá fazendo o sorteio hoje da fruta do Buda, pessoal. Isso mesmo. Essa fruta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa fruta aqui que geral quer, geral gosta de tá usando pra tá farmando. Eu vou tá fazendo o sorteio dela nesse vídeo. Então vocês têm que fazer o seguinte. Vai aí nos comentários, e vocês vão tá deixando assim, ó. Buda, underline, E depois do underline aqui, vocês vão escrever o seu nick do Roblox. Por exemplo, o meu nick aqui, galera, é lima, underline, px. Então, se fosse pra eu tá participando do sorteio, eu ia tá colocando assim, ó. Logo aqui, depois do underline. Buda, underline, e lima, px, né, galera? Que aí eu vou tá participando do sorteio automaticamente. Lembrando, que só quem é inscrito no canal, e ter deixado o like nesse vídeo, vai tá concorrendo aí no sorteio, e vai ter mais chances de tá ganhando, porque você vai ter deixado o like, né? Então você pode ser o próximo ganhador aqui da fruta do Buda, pessoal. Assim que vocês aí tá comentando o seu nick aí no comentário. E galera, muito importante aí, você estar olhando na descrição desse vídeo, que eu deixei o link do nosso Discord aí, galera, pra você estar participando. Lá tem chat pra trade, tem chat pra você estar trocando ideia, tem chat de música, né, pessoal? Pra você estar escutando música. Então dá uma olhada lá, o link tá aí na descrição. Se você também puder tá me seguindo lá no Instagram, o link também tá na descrição aí. Quem tiver Instagram e quiser me seguir, dá uma olhada lá, que sempre que sai vídeo novo aqui no canal, eu sempre tô avisando lá vocês. E pra você que tá aqui no canal, e ainda não pegou, pessoal, é a nova espada aí da atualização? Essa é a nova espada aqui, ó, Jack Anko. Ó como é que ela fica quando ativa o hack, pessoal. Bem top, fica só o contorno aqui. Olha nas costas aqui, ó, como que fica quando não tá equipada. Muito bonita mesmo. Eu fiz um vídeo aí no canal, ensinando um tutorial completo, passo a passo, de como vocês vão tá fazendo pra tá pegando essa espada. Então quem quiser, pessoal, só dá uma olhada aí no canal, que vai tá aparecendo esse vídeo aí pra vocês. Belezura? Também vou tá deixando na tela final aí, caso vocês assistam o vídeo completo. No final desse vídeo vai tá aparecendo o tutorial onde eu ensino a tá pegando essa espada. E agora bora lá pros códigos, pessoal, sem enrolação, passando todos os códigos que estão funcionando agora no mês de novembro pra vocês. Então só bora. Então, galera, usando essa conta nova aqui, que está no nível 1, assim vocês vão tá vendo todos os códigos que derem sucesso, e aí vocês vão ter a certeza que estão funcionando no mês de novembro aí, pessoal. Vamos pro primeiro código aqui? Primeiro vou tá passando todos os códigos de XP, pra depois tá passando os códigos de reset aí pra vocês. Bora pro primeiro código aqui, ó. Secret Underline Admin. Funcionou, pessoal. 20 minutos de XP Boost. Enquanto vocês vão copiando esse código aí, eu vou tá pegando mais um aqui pra vocês. Vamos passar os códigos tudo na rapidez aí. E se você tá assistindo até agora, e ainda não deixou o like, não dorme na selva, pessoal. Deixa o likezão, e se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho, pra sempre que sair qualquer vídeo novo aqui, você tá sendo o primeiro a tá assistindo, né, pessoal? Então, bora. Funcionou aí. 40 minutos. Eu tenho certeza que vai dar bastante tempo de XP aqui, porque tem bastante código mesmo, pessoal. Aqui no BlocksFruits. Eu queria até que ele lançasse mais uns códigos de reset status, né? Porque como eu tô lá no nível máximo, eu preciso de reset status e não código de XP. Mas só bora que esses códigos aqui são pra quem tá começando aí, tá iniciante igual essa conta aqui, pessoal. Copiar esse código aí, ó. Deu sucesso. Uma hora de XP. Deixa eu tá pegando mais um códigozão insano aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu colar aqui pra vocês. Galera, resgataram o código aí, ó. Uma hora e vinte de XP. Deixa eu pegar mais um códigozão insano aqui. Tem uns códigos de Belly, pessoal. Mas eu nem vou passar pra vocês, porque dá um de Belly cada código. Então não vai fazer diferença aí pra vocês. Não vai tá ajudando em nada. Vamos passar todos os códigos de XP. Aí depois tá passando os de reset status. Tem bastante código mesmo top aqui, pra vocês que tá começando. Então só bora. Já tá CWK o código de agora. Quase duas horas ali, pessoal. É porque o tempo que eu vou falando aqui, eu vou passando os códigos, o tempo vai diminuindo. Mas nós bateu duas horas de XP. Então só bora. Kit Gaming é o código de agora aí, pessoal. Duas horas e vinte minutos. Então dá bastante tempo aí pra vocês estalpando. Tá chegando no seu nível máximo aí. Tá pegando todos os itens da nova atualização. Magic Buzz é o código de agora. Duas horas e trinta e oito minutos, galera. Bastante tempo aí mesmo. Código top. Só códigozão insano. Já pegaram esse código que eu passei aí? Então pega mais um códigozão insano aí, ó. Vamos ver se funciona. Três horas, galera. Muito top mesmo. Deixa eu pegar mais um aqui. E não esquece de estar olhando aí na descrição desse vídeo pra estar fazendo parte do nosso Discord, galera. Assim vocês vão estar participando dos grupos lá. Eu tô começando a ver se eu trago uns eventos, pessoal. Lá do Discord. Só pra galera que tá no Discord mesmo estar participando. Então vamos lá. Funcionou aí. Tamo com mais de três horas de XP Boost, pessoal. Coisa boa aí pra quem tá começando. Vai atingir o nível máximo bem mais rápido. Você que tá nível um agora, dá pra você chegar sim aí no nível máximo. Até que rápido se você focar e tiver usando todos os códigos. Então só bora. E não esquece, galera, hein, de comentar aí no... Deixar nos comentários, né? Comentário nos comentários. Ó, minha ideia, pessoal. Deixa aí nos comentários. Buda, Underline e o Sonic do Roblox pra estar participando do sorteio do Buda que vai estar saindo no próximo vídeo. Então só bora. Sub-2 da Egroque ao código de agora. Quatro horas de XP, pessoal. Quem diria, hein, bastante código aí. Será que a gente chega às cinco horas? Vamos testar aqui todos os códigos e ver se a gente chega, né? Sub-2, ferra, R99 ao código de agora. Funcionou quatro horas e dezessete. Eu tô achando que a gente vai chegar, hein, pessoal? Às cinco horas de XP. Só vamos... Vai dar bastante XP. Então só bora. Eu acho que esse código aqui, se eu não me engano, dá trinta minutos de XP. E funcionou, galera. Estamos com quase cinco horas. Então a gente vai passar praticamente porque tem bastante código aqui mesmo. Então deixa eu colar aqui pra vocês. Código Sub-2, Nub Master, um, dois, três. Passamos, pessoal, das cinco horas de XP Boost, XP dobrado. Vamos passar aqui que tem mais dois códigos ainda de XP que estão ativos. Então só bora. Tantaigaming é o código de agora. Funcionou cinco horas e meia, pessoal. Quase seis horas de XP Boost. Coisa boa demais. Vamos testar mais um códigozão insano aqui, ó. T-Grit Ace. Funcionou, galera. Quase seis horas de XP. Vamos passar agora todos os códigos pra vocês aí de reset status, que são apenas três que estão funcionando. Mas já ajuda, né, galera? Pra você que não tem Robux aí, tá resetando seus pontos de graça. Então, galera, vamos passar mais um código de reset status aí. Esse é o primeiro. Vamos ver aqui se vai estar funcionando. Funcionou aí, ó, pessoal. Obtemos um reembolso de estatística. Bora pro segundo código aqui. Como eu disse, né, são apenas três que estão funcionando, né, atualmente no Blox Fruits. Mas vamos estar passando aí pra vocês, ó. Deixa eu pegar ele aqui. É um código um pouquinho grande, mas dá pra vocês resgatar aí, ó. Vou deixar até um tempinho. Só pausar aí, pessoal. E você está resgatando dois reembolsos aí de estatística. Enquanto nós vemos ali que nós pegamos quase três horas de XP Boost, né? Três horas não, né, pessoal? Quase seis horas. Vamos passar o último código aí. Sub dois, um clique e zero, que é o código de reset status. Funcionou, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. É desse lado aqui em status. Estamos com três reembolsos aqui pra nós estar mudando nossos pontos aí de frutas para espada, de espada para frutas. Não esquece de olhar o nosso Discord aí do canal. Deixa nos comentários aí Buda, Underline e o Sonic do Blox. Tamo junto. Um abraço e fui! Que sou! E aí Que sou!